Música Cade com a gente Cade com a gente, seu doutor Música Música Quando levanto o bem de manhã Cade com a gente, seu doutor O dia que para mim é como renascer Olho pro céu e choro de alegria Vem ver que Deus te permitiu Vejo que Deus é mesmo poderoso É o autor de toda criação Aqui na costa nunca estou sozinho Foi sempre no meu coração Quando terminou do meu trabalho Voltou pra casa no vento a descer E da varanda fez eu vá A lunes A luz se andou A noite cheia Eu pego a Viola E caio em um Para o Criador A lua sai com sua luz divina E tem o bem do meu sertão Vem ver que Deus é mesmo poderoso É o autor de toda criação Aqui na costa nunca estou sozinho Pois sempre no meu coração Pois sempre no meu coração A vida não é fácil Muito conforto a gente não tem O meu transporte é meu cavalo No barco E muitas vezes Vou lá perto também Mas sou feliz Com a minha vida Simples Por esse que o dia Tudo vai passar E logo logo Constrei Da roça E por Jesus No céu eu vou morrer Vejo que Deus É mesmo É o amor De toda criação Aqui na coração Estou sozinho Por isso ele vive No meu coração Vejo que Deus É mesmo É o amor De toda criação Aqui na roça Porque estou sozinho Por isso ele vive No meu coração Aqui na roça Porque estou sozinho Por isso ele vive No meu coração Por isso ele vive No meu coração Por isso ele vive Por isso ele vive Entra um Daw